O Piauí é o décimo estado a aderir ao Programa Nacional de Combate ao Crack. Até 2014, os municípios do estado vão receber quase 48 milhões de reais para investir em ações de tratamento, prevenção ao uso da droga e segurança pública. Em todo o país, os investimentos serão de 4 bilhões de reais. No olhar do plano Crack é possível vencer, esse usuário precisa de cuidado. Então ele não é um problema de segurança. Nós temos que trabalhar de forma sistêmica, dando oportunidade que esse usuário tenha o cuidado na área da saúde e que ele refaça o seu projeto de vida na área da assistência, voltando ao mercado de trabalho, que ele tenha um horizonte diferente, possa reatar os vínculos perdidos, familiares, sociais ou até mesmo fazer novos vínculos, porque tem alguns que estão totalmente perdidos e que já não tem nem como refazer esses vínculos.